Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano, estamos aqui para mais uma gameplay. This land is my land. Vamos continuando, como vocês podem reparar, eu mudei a Warpage finalmente, eu escolhi uma diferente, tá galera? Que era uma que tava vendo aqui fácil, era uma que tava vendo aqui fácil, como vocês podem ver, e é a chamada Smoking Jaguar's Clay. Ela me dá completo, mais 32 pontos de vida, 0.6 de vida por segundo, recuperação de vida, mas eu tenho mais 13, olha lá, tenho menos 15% de chance de reconhecimento dos animais, eles vão mostrar só comigo, mas eu acho que eles vão se assustar, recuperação de estamina, na cabeça, olha lá, tanto, 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 ali embaixo eu já me falo tudo, hair, hair and body, tipo 100% de reconhecimento, menos 100%, né, de chance dos animais reagirem, devem ser os animais silvestres ainda pensando isso aqui agora, mais 0.7 stamina por segundo, mais 13 de quilos que eu posso carregar. E o 7 full ainda me dá mais 32 de vida, e 0.6 de recuperação de vida por segundo, então é razoável, tá? Que isso, cavalo? Que isso, mano, ele falou aqui do meu lado, velho, e galera, como eu disse pra vocês, a galera realmente voltou pra PUBG, né, PUBG é PUBG, então, antes de liberar, é, coisa, antes de liberar o alta-sal, eu vou ter que liberar lá PUBG e botar fogo, velho, senão eles vão voltar pra lá, tá? Mas antes da gente continuar, já sabe, deixa aí o seu joinha, se você ainda não for inscrito, se inscreva e clique no sininho pra ficar notificado nas publicações do canal, tá? Não só de vídeos, né, como também publicações dos, dos, das publicações. Galera, vou fazer um corte aqui e a gente vai pra PUBG. Então, galera, cheguemos aqui, eu vou só puxar meu cavalo um pouco pra baixo, um pouco pra baixo, pra hora que eu coisar ele, ele tá mais perto pra chamar, né? Galera, voltou, eu vou dar uma detectada nos inimigos aqui, pra gente já marcar, né? Ó, pelo visto não tem muita gente aqui não, não me viram, eu passei aqui e não me viram, vamos ver então. Lembrando que eu já abandonei a arca e flecha, tá? Meu negócio, meu negócio passa agora em ser stealth. Se o cavalo levantou a cabeça ali, cara, eu fiquei com a impressão que era um chapéu. Tá. Deixa eu ver então se eu consigo fazer o Burn Settlement. Despopulated. Ah lá, beleza, vi um cara ali. Um cara só, será? Vão de novo tentar detectar os inimigos, né? Ó, tem um cara resmungando aí. Hum, me ferrou, hein? Aí você me ferrou. Vamos ver se tem alguém dormindo aqui, se tem alguém dormindo ali. Conversando, eles estão. É, tem um lá e um aqui. O chefe tá voltando, mas eu preciso saber desse cara aqui. Parece que não tem mais ninguém ali não, velho. Parece que só vieram os dois, hein? Caravana de dois. Vieram lá da onde? Caravana que veio de Itacoaxetuba. Isso. Vai meter na cara mesmo? Se tiver outro cara aí, você tá fudido. Vão, vambora. Aproveitar que ele tá encostado no palco, hein? Matias Lovato. Opa, ele falou outro cara, hein? Ele falou outro cara. Melão. Falou um cara ali, ó. É que lá a gente já sabia, ó. Então são só eles mesmo, hein? Se ninguém me viu aqui ainda, deve ser só eles mesmo. O que você tá fazendo, irmão? E a vontade de meter bala? E a vontade de meter bala nele? Vem cá, 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 vem cá. Não, por aí não. Se eu for por aí, eu vou ter que ir por aqui, ó. Ai, o outro tá ali, velho. Eu falo que essa faca é maldade. Fala rápido, já quebrou. Já quebrou. Ó o outro, ó o outro, ó o outro. Passou e nem me viu. Fudeu. Então vai ter que ser você mesmo, irmão. Foi mal, velho. Eu não queria te matar, não, né, velho? Você me viu... Fazer o quê, né? Pronto, ó. Já liberou. Deixa eu... Não, esse aqui já tá coisado, já. Deixa eu botar fogo, velho. Deixa eu botar fogo nesse... Ah, tá. O inimigo está perto. Vai embora, inimigo. Vai embora, inimigo. Deixa eu botar fogo nesse apartamento. Eu quero botar fogo nesse apartamento. Ah, não pode, hein? Não pode, hein? Desculpa aí, caretano. Ah, estou pesado. Os caras não foram embora até agora. Estou com dó desses cavalos, velho. Na miral. Não sei como é que vai fazer. Deixa eu só ver aqui. Nossa, estou com 4.8. Olha, velho. A arma no chão, ela fica arma mesmo. Gostei. Vamos botar fogo, então. Vamos botar fogo pra ninguém voltar. Eu achei que eu ia deixar de boa aqui. Ia servir pra gente, não. Pô, mas se você não sair daí, você vai pegar fogo também, amiguinho. Pronto, ó. Nenhum cavalo. É esse aqui que eu acho, pai. Eu tinha que aproveitar o cavalo, né? Deixa eu ver aqui agora. Vou deixar meu cavalinho aqui enquanto o meu cavalo vem. Eu vou ver aqui porquê, ó. Ah, agora é nosso. Agora sim, o anchinho é nosso. E aqui, galera, ó. Esse aqui também seria nosso, hein? Mas nós vamos pra o Alta Sal. Ainda está aqui como objetivo? O Alta Sal? Vamos por aqui, velho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente liberar. E eu vou fazer um pequeno corte enquanto eu transfiro algumas coisas pro meu cavalinho, que tá quase subindo de level, né? E que... A gente volta já já. Vem comigo, então. Ó. Achei uma madeireira, né? Chapman's Flats River Bivouac. Eu não sei se tem mais pra baixo, mas o primeiro lugar que eu achei foi por aqui. Então vamos aqui primeiro. E deixa eu tentar usar mais Spyglass Ability pra gente marcar uma galera. Eu vou tentar... Ó, marcou um, marcou dois, ó. Marcou Mario Negechechalha. Opa, achou o líder, hein? Eu quero... Opa, tem outro cara ali, ó. Tem mais? Eu queria... Eu não sei se esse aqui tem, galera. Aquela máquina de vapor que eles estavam usando na outra lá grandona. E se tivesse, eu queria sabotar ela, mas sabotado nem de certo. Igual naquele outro vídeo, não, gente. Ó, aparentemente são só eles, hein? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou ir pra aqueles arbustos ali, chamar a atenção desse cara que tá mais afastado aqui, ó. Quase que os caras me viram, véi. Beleza, o líder, eu acho que ele tá vindo pra cá, né? Isso, o cara tá vindo. Vamos começar já. Vamos começar. Tenta me matar, tá, galera? Porque eu sou um Wind Ball. Mas quando for preciso matar, bom que a gente vinha até umas moedinhas, né? Ó, 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 ó. Hope along, Cassidy. Meus pertences estão ali, pode pegar. O nada, então stun. Stun, stun, stun. Vamos pegar essa carne, eu preciso de madeira, véi, pra intimidar. Eu preciso de madeira pra pegar essa carne e assar. Olha lá, liberar o Otassal falhou. Mas daqui a pouco deve aparecer de novo. Se eu puxar o líder, ele vai acabar com o próximo que eu puxar, né? Capaz que ele vai me dar a missão de novo. A gente já viu isso acontecer. Vamos puxar alguém aqui. Não sei se foi no líder, eu acho que não. Só os três mesmo? Hein? Vem, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, o craft pra vocês. Da... Da... Aqui, ó. É... Smoked Meat. Preciso de carne E madeira. Eu não tenho madeira, eu preciso de madeira. Ih, ó, um cavalo passando. Um caço. Vem no meio da moita. Fala então, Jack. Fala então, Jack. Fala então, Jack. Ah, liberar a Sustihan, velho. Sustihan, velho. Aí se ele zoou. De todas as vezes eu vou liberar o Otassal aqui. Olha lá, mais carne. E não vou nem pegar a arma dele, cara. Vamos liberar. Vamos liberar essa parte aqui de o Otassal. Por que que... A missão cai, galera? Eu acho... Eu acho que é porque demora. Tá? Eu acho que se demorar muito a fase depois que ela aparece, é meio que tipo assim, os caras mudam de ideia. Pô, a gente quer ajudar o cara. Nem todo mundo aqui é a favor do... Nem todos os homens brancos são a favor do que os homens brancos têm feito. Então a gente quer ajudar os índios. Só que os índios não se ajudam, então... Ele é bosta, filho. Não viu nada, não. Mario, ne rejezlebla. Ne rejezlebla. Hum, o que mais? Kill me, oliv me. Cala mais carne, velho. Mas você podia ir me dar pronta, né? Eu não tenho madeira aqui. Agora eu posso pegar o líder. Puta aí, pra cá. Tá, mãe. Eu vou dar a volta. Vou pegar ele do outro lado. Me viu? Me viu? Eita! Tem um cara passando livre. Tem que tomar cuidado com esses caras. Porque eles acabam me explotando pros outros. Acabam me explotando para os outros. Aí não, Balotelli. Aí sim, atrapalha. Não satisfeito em só a Balotelli atrapalhar. Pronto, beleza. Pronto, beleza. Mandou coisa boa aqui pra mim, meu jefe. Rolofsen Rolofsen Beleza, só intimidando, sem matar ninguém Só para os caras ficarem com medo Chapman, aqui, beleza, aqui está liberado Só que a gente Precisa achar onde que está, né Eu vou nesse lugar aqui, ó Para eu remarcar e vou ver se tem mais algum lugar Para a gente liberar, galera Pessoal, bom Chegue aqui, achei o Itico Que é a tribo Que está aqui para receber a gente Mas eu achei também um lugar que a gente tem que derrubar Que é o Forte Charles Assentamento bem protegido A gente precisa derrubar esse aqui Para a gente ganhar esse território e depois derrubar muita coisa O que nós vamos fazer no próximo vídeo Nós vamos derrubar o Forte Charles E pegar o Alta Sal Eu só não sei onde que está O lugar que ele quer Nossa, velho, os caras estão pegando tudo Meu, que isso, cara Os caras roubaram tudo Ah, não, é porque o mapa que eu estou está vermelhinho ali No fundo, velho Que susto, cara Eu achei que isso aqui tudo era deles, velho Ué Aí não, ué Aí não Eu só nem sei mais onde é que o cara quer que eu vou, cara Sustihan? Sustihan estava perto da gente, ó Sustihan está ali Bom Vamos então no próximo vídeo A gente vai liberar o Forte Charles Eu espero vocês Conto com o apoio de todos vocês, hein A gente vai ficando por aqui Aquele abraço Fui com Deus Valeu e fui! Tchau 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 Tchau